Hoje vamos conferir umas Broxuras de Poder. Olá, meus queridos e queridas Tolkien Talkers! Antes de vermos essas belezuras que são essas três edições em brochura do Senhor dos Anéis, já peço que dá o like, se inscreve no canal, do lado, clica no sininho, fica de olho nas notificações. Aliás, deixa aquele seu ponto, aquela sua letra, aquele seu emoji, aquela sua palavra de incentivo, só para a gente subir na relevância do YouTube. Lembrando que se você quiser fazer parte da membership do TT, é só clicar aqui embaixo no Seja Membro e ter acesso a conteúdo exclusivo além dos que a gente oferece aqui semanalmente. Em primeira mão, o TT traz para vocês essa resenha aqui, é a primeira resenha do YouTube, porque a gente recebeu aqui com exclusividade. A gente já tinha mostrado 3D, aquela simulação que geralmente vão para os sites, depois a gente colocou as fotos na sexta-feira e agora a gente está de posse dos livros que estão lindos. Então vamos explicar. Essa capa é o quê? Ela é a capa do O Senhor dos Anéis, Os Anéis de Poder, ou em inglês, The Lord of the Rings, The Rings of Power. São aquelas famosas capas que são ligadas a séries de TV ou a filmes de cinema. Essas capas normalmente têm dois públicos muito distintos. O primeiro é aquele grupo que vai conhecer a Terra-média ou aquele conteúdo a partir de uma outra origem, ou seja, da televisão, do filme. E depois, quando ela gostar daquilo, ela vai buscar a raiz, da onde aquilo veio. E aí sim ela vai ver os livros. Então quando ela vai procurar ali na Amazon, no Submarino, ou vai procurar na livraria, ela vai dar de cara com essa capa que é relativa àquele filme ou àquela série que ela assistiu. O mais interessante é que a maior parte, a maioria esmagadora dos leitores de Tolkien hoje vieram através de capas de filme, que são aquelas capas que a gente teve na primeira trilogia do Peter Jackson. Então a maior parte das coisas que a gente tem hoje está ligado ao filme trazendo para o livro, basicamente. E o segundo grupo que vai ter acesso a essas capas, que vai se interessar, é o grupo dos colecionadores, que eles querem tudo de tudo. Eu trouxe aqui a minha primeira edição do Senhor dos Anéis, que é a capa dos Argonaf, da WMF, de 2002. Esse foi o meu primeiro livro e ele é uma capa de filme, né? A capa da Sociedade do Anel no volume único. A WMF fez muito isso durante os anos 2000 e os anos 2010, com a trilogia também do Hobbit, né? Eu tenho aqui outros livros. Eu gosto muito de Neil Gaiman e eu tenho aqui Good Omens, que também é capa da série do Prime Video também, diga-se de passagem. E o meu terceiro autor favorito, junto com o Tolkien e com a J.K. Rowley, é o Philip Pullman, da Bússola de Ouro. E aqui o meu primeiro contato com ele foi justamente a Bússola de Ouro. Eu assisti o filme, eu pirei e aí depois eu fui buscar. Hoje eu tenho muitos livros do Philip Pullman, né? Só que a minha Bússola de Ouro ainda é essa capa aqui de filme. Essas capas normalmente são chamadas pelas editoras de tie-in, que quer dizer amarrado, ou seja, ele está amarrado com um outro conteúdo. Algumas pessoas querem argumentar que não faz sentido ter essas capas, porque a série vai ser de um conteúdo e o livro vai ser de outro. Sim e não em diversos níveis. De fato, a história da série é diferente da história do Senhor dos Anéis. Mas os grandes personagens da série continuam em Senhor dos Anéis e tem um papel expressivo em ambos os casos. Neste caso, a gente está falando que a gente vai ter uma grande história em formato multimídia, onde você começa na série e termina nos livros. Você vai ter aí uma confluência de formatos, né? Isso é bem interessante. Além do mais, a gente tem o caráter de marketing. Ou seja, isso é feito para vender mesmo. Todo o circo ao redor do livro, que você tem aí gráficas, editoras, livrarias, lojas de diversos portos que vendem livro também, por exemplo, americanos vendem livro. Tudo isso é feito para aproveitar uma onda de potenciais consumidores, de potenciais novos leitores. Aqui fica um parêntese. Se você não gostou dessas capas, ok. Isso não é para você. Você não é o público. Nós temos já cinco apresentações do Senhor dos Anéis. Nós temos o box preto, que é o que eu sempre recomendo. Nós temos a versão da trilogia do Senhor dos Anéis com capa tecido da Nerdstore, que é essa daqui, o Retorno do Rei. Ou seja, a gente tem três... já temos duas trilogias com capa dura. Nós temos a versão brochurinha da Americanas Express, que eu já fiz a resenha aqui. Nós temos a versão volume único da Amazon, ilustrado pelo Alan Lee. Nós temos a versão volume único, brochura da livraria Leitura. E agora nós temos a sexta formatação, que é essas versões brochura. É a primeira vez que nós temos versões brochura tamanho real, não a versão pocket. Ou seja, tem para todos os bolsos e todos os gostos. O que nós estamos falando aqui é que agora nós temos diferentes formas de públicos entrarem na Terra-média. E isso que é importante. Você ter mais acesso. Acesso e versões de livro nunca são demais. Pois bem, vamos dar uma olhada nessa belezura agora? Então, eu achei linda. Nós temos aqui já a primeira capa, a capa com a Galadriel. Olha só o tanto que ficou bonito esse Hot Stamp em prata. Então, é a primeira vez que a gente tem essa versão brochura, ou seja, que não é uma capa dura. Aqui o verso está bem bonitão também. Está uma capa cartonada, ou seja, ela é um cartão firme, rígido. Ela é fosca. Nós temos aqui reserva de verniz no selo da série. Então, está escrito aqui, os Anéis de Poder, uma nova jornada se aproxima. A capa é fosca. E aí o Hot Stamp é no prateado. Fica bem bonito, hein? Inclusive, essas capas combinam com o tamanho dessa versão aqui, do Hobbit, capa Smaug. Porque broxuras são padronizadas. Então, olha só, mesmo tamanho. Então, vamos lá. O que nós temos aqui? Nós temos a capa cartonada, que eu tinha comentado. E aqui, na quarta capa, nós temos reserva de verniz nas outras duas. Por que aqui nós temos sinopse? Porque aqui é um outro público. É um público que precisa receber informação sobre o livro. Então, aqui ele não só tem uma sinopse, como aqui ele descobre que essa é a primeira parte de três. Então, basicamente, o que a gente tem aqui? Uma outra abordagem. Nos outros livros do Senhor dos Anéis, a gente não tem sinopse aqui no fundo. Aí a gente tem aqui uma orelha, uma bio do Tolkien. E olha que legal, mapa colorido na orelha e na segunda capa. Aí aqui a mesma coisa acontece. A gente tem a capa cartonada e quando abre, mapa colorido também aberto. Aqui no Colofan, ele já mostra um negócio que é super legal. Ele foi impresso pela Ipsis e ela tem aqui, o papel miolo é Pollen Soft 70 e a capa é 150. O que quer dizer? Quer dizer que este miolo é o mesmo miolo que a gente tem no Pox Preto. Ou seja, isso é uma broxura de luxo. O miolo, acreditem, é exatamente o mesmo. Se você tem um clube de leitura, não precisa mudar as páginas, porque a paginação é o mesmo. O que eles fizeram? Eles tiraram a capa dura e colocaram essa capa. E ajustaram os mapas, mas é muito raro você ver uma broxura com mapas coloridos, papel poli, com a mesma diagramação. E, acreditem, aqui nós temos o livro de Mazarbu colorido e temos também a escrita do anel em vermelho. Ou seja, a gente está falando que a gente tem parte do miolo que é quatro cores. E isso é bem raro. Olha só, a gente tem o livro de Mazarbu colorido, as três páginas. E a escrita do anel em vermelho. Olha que demais. Isso aqui nem as edições de luxo da WMS tinham na época. Agora a broxura já tem isso daqui. E, ao final, a gente tem todas as informações sobre as ilustrações, as traduções, todo estudo. Ou seja, uma broxura com o mesmo miolo da capa dura. Não muda nada. Diagramação, conteúdo. Então é muito bacana. Os poemas bilíngues também. Enfim, então está muito massa aqui. Essa é a versão com a Galadriel, segurando essa adaga aqui com as duas árvores de Valinor. Nós temos o volume 2, que é o Elrond, segurando o seu cetro. Também aqui as duas torres. Bonito pra caramba nessa mídia fosca. Muito chique, né? E aí aqui o que a gente tem? A gente tem um close. Porque a gente já fica mais direcionado para essa parte da Terra-média. E aqui, no verso, a gente tem o mapa inteiro. Olha que legal. Então, quer dizer, gente. Há uma broxura como poucas aí no mundo. Nem sei se no mundo tem uma broxura tão legal quanto essa aí. Eu duvido. Em O Retorno do Rei, nós temos aqui o close de Gondor e Mordor. Que a gente fica muito nesse miolo aqui, que é onde a gente tem a senda dos mortos. Tem a Nórien, que é onde os Vogueiren chegam. Enfim. E aqui, no final, nós temos a Terra-média por completo. E nos apêndices, o índice remissivo. Nada muda. Então, a gente tem aqui. Fica bem bonita a coleção completa. Tá? Super bonita. Olha só. Fica bem chique, né? A gente tem as três mãos segurando aí. Uma adaga, um cetro e uma espada. Fica bem bonitão, ó. E combina também com aquele Hobbit Broxura que eu mostrei aqui. Mesmo tamanho, mesma formatação de lombada. Enfim. Bem bacana. Vocês puderam observar, então, que essa broxura, ao contrário do histórico de broxuras de baixa qualidade que a gente sempre teve com o Tolkien aqui no Brasil, ela é top de linha. É uma edição, basicamente, de luxo para uma broxura. Miolo quatro cores, papel pólen, todos os adendos, uma lombada muito bem colada, né? Não é aquela lombada que você abria, como a gente abria dos anos 2000 aí, que o livro despedaçava na nossa mão. Enfim. Mesma paginação para você acompanhar os clubes de leitura. Assim, muito bom. O ponto fraco sempre vai ser o preço de lançamento de algum livro. O livro, ele sempre vai ser lançado com o valor mais alto, por diversos motivos. O primeiro deles é porque ele é algo novo. O box preto já está aí há um bom tempo, ou seja, ele já abaixou tudo que está há muito tempo no mercado, acaba a abaixar. E o segundo motivo, além dele ser um lançamento, é o preço do papel e toda a parte gráfica. Tem um vídeo que o pessoal do Pipoca e Nankin fez explicando a crise do papel, os preços e tudo mais, vou deixar aqui embaixo. No resumo é, a nossa economia está muito ruim, a nossa moeda está fraca perante o dólar, perante o euro, perante qualquer outra coisa, em especial a libra. E a gente realmente acaba por pagar um preço mais caro por coisas simples, como um papel, por exemplo. Vou deixar o vídeo aqui embaixo para vocês conferirem. Então a gente tem aí um preço de lançamento com produtos que estão muito mais caros, a parte gráfica mesmo. Não tem como. Então se você quiser comprar elas pagando mais barato, vai ter que esperar um bom tempo ainda. E dois pontos muito fortes é, primeiro, a gente tende a ter novos leitores zanzando com esse livro por aí, porque vai ter acesso à série e depois vai para o livro, isso é muito bom. E segundo, para quem gosta de carregar o livro, as capas broxura normalmente são mais leves, mais fáceis de manusear, tem muita gente que gosta. Eu ainda prefiro a capa dura, mas a capa broxura também é muito boa para carregar na mochila. E aí, gostaram? Se quiser adquirir, usa o nosso link do TT aqui, que você ajuda o canal sem custo adicional. Você pode comprar ele pela Amazon ou pelo Submarino, ajudando demais o nosso trampo e ainda tendo uma boa leitura, um material de qualidade. Além do mais, você pode ajudar dando aquele seu like, aquele seu emoji, aquele seu ponto, aquela sua palavra de apoio. Manda uma frase de autoajuda aqui embaixo para a gente, que já está de bom tamanho para a gente subir na relevância do YouTube. Lembrando que você pode ajudar o canal de diversas maneiras, eu gravei um vídeo falando todas elas. Então, você pode conferir aqui embaixo. Além disso, você pode fazer parte da nossa membership do TT, tendo acesso a conteúdo exclusivo, além dos que a gente já oferece aqui três vezes por semana. Um dos pontos exclusivos é ter acesso a uma live com a gente, que você pode aparecer aqui na telinha, o que é muito massa e a gente pode conversar de diversas coisas. Bem, espero que vocês tenham gostado desse TT. Deixo aqui meu grande abraço. Namárië. Legendas por TIAGO ANDERSON